Bom, bom dia, tarde, noite pessoas, mais vídeo aqui no canal Terra da Vida, sou o Youkai, e o vídeo de agora é um AF, entra aqui, pulei, é um AF, e é um AF novamente de anime, tá, e do mesmo anime que eu fiz AF de anime da última vez, que teve Star Wars entre eles, mas voltamos com o Kanojo, do Kanojo, não, Kanojo Korishimasu, tava lendo errado. É, Kanojo Korishimasu, com a nova frase da mesma personagem, da Sayuri-san, a avó da Mitiro-san, acho que é Mitiro, eu esqueço o nome dela sempre, perdoe, mas enfim, a frase mais curta e mais fácil de falar, mas antes de falar da frase eu vou gravar a tela pra saber o que eu tô dizendo, o que eu tô falando, e também é um ponto importante que eu acho que é essa cena, eu não tenho certeza se é essa cena especificamente, tá, cena aqui, ó, tenho dúvida se é essa cena ou não, ou se eu inverti as cenas que eu bati foto do anime, tá, é, a frase anterior podia ser contextualizada por uma outra cena, mas eu tenho quase certeza, 80% de certeza que tá certo, tá, mas eu não confio em mim mesmo, então posso estar errado, não ser essa cena da frase que eu peguei, mas eu apostaria que é se fosse pra postar alguma coisa. E a frase da Sayuri-san dessa vez é a seguinte, ó, espera aí, deixa eu tomar um ar que eu tô meio cansado, cara, eu fiquei oito horas sem parar hoje fazendo trabalho de burocracia, ué, tô exausto. Indiano do inferno. Enfim, também tá na descrição do vídeo a frase. Nesse mundo, há pouquíssimas coisas pras quais sabemos a resposta certa. Ainda assim, enfrentamos nossas batalhas internas e externas, e com isso procuramos essas respostas. É o único jeito de viver uma vida digna. É o único jeito de viver uma vida digna. Essa é a frase da Sayuri-san. É uma frase que ela combina muito com a anterior, que tinha a ver com o fato de a gente sempre buscar as preciosidades entre um oceano de mentiras. E que vale a pena buscar as preciosidades, as pérolas no oceano mesmo, se fosse fosse eu nem ter uma mentira pura, tá. Ela é muito complexa, a frase anterior. Essa aqui eu não sei como eu vou debater ainda, eu tô meio assim, sem foco. Sério, tô exausto. Dormir mal, comendo mal, trabalhando que nem um cachorro. Tô cabeça um pouco zoada, mas eu vou tentar fazer a melhor análise possível, então. O interesse dessa frase é começar aqui pensando assim, ó. O mundo é complicado. O mundo é denso. A realidade, as respostas, as perguntas, a sociedade, a natureza. Tudo tem uma complexidade inimaginável ou, pelo menos, massiva, gigantesca. Demais. Né, Lin? E essa complexidade gigantesca, ela é tão complexa que você apenas vê esperança em pequenos fios dentro de um tear. Digamos que você tem uma roupa. Uma das linhas que compõe a sua roupa é a esperança, tá. Ela é composta por inúmeros fios entrelaçados, né. Enfim. O tecido em si. É apenas um trecho desse tecido, um pequeno trecho, é a resposta, tá. E é certo, né. Não é apenas a resposta. Como é certo. Com a Duna com o que ela falou na outra frase, porque a verdade nada mais é do que... Um diamante. Uma preciosidade dentre infinitas mentiras que protegem essa preciosidade ou buscam essa preciosidade. Nesse caso aqui, é uma constatação. No mundo como um todo, na sociedade humana, no mundo natural, na existência. Pouquíssimas coisas para quais sabemos a resposta certa. Existem pouquíssimas coisas para as quais sabemos a resposta certa. Claro que se você for um cara utópico e dogmático, utópico no sentido de crente também, de dogmático e muito, sei lá, defendendo ideias, né. Você acreditaria em várias coisas, como matemática, ciência, religião, moral, valores, né. Mas essas coisas, de acordo com a Sayuri, que é uma filósofa, por assim dizer, essas coisas podem ser questionadas e não são certas em definitivo, não são absolutas. Então, nesse sentido, o questionamento da Sayuri sobre as coisas que ela não tem resposta absoluta, e são muitas, enfraquece essas possíveis respostas absolutas. E ela chega à conclusão, como um bom filósofo, talvez um cartesiano da vida, que a única coisa que sobra no Descartes é o ergo sum, né, eu sou, logo existo, algo assim, né. Eu penso, logo existo, tem uma complexidade em relação ao como Descartes mantém o ponto de fuga para a sua verdade, né, para não ter dúvida do ponto de fuga, por ponto de fuga ser sólido, por assim dizer. A Sayuri é a mesma coisa. Então, algumas coisas, pouquíssimas, sabe-se lá quais, tá, são coisas as quais temos a resposta e sabemos e conhecemos, e temos o esclarecimento, tá. Dominamos toda a relação com o objeto, o objeto ele é digno, é um objeto existente, pleno, né. Objeto, realidade, não sei, indivíduo, né, ou conhecimento, né. E essa resposta certa se mantém estável, estável, tá, sem ser agredida, diminuída ou enfraquecida. E ela continua, ainda assim, mesmo sabendo que tem poucas coisas que sabemos de verdade, tem respostas certas. Enfrentamos nossas batalhas internas e externas, ou seja, mesmo com a resposta certa, não adianta apenas ter a resposta. Você ainda tem que manter a resposta, nutrindo ela. O que é nutrir uma resposta? É você entender a complexidade das ameaças que ameaçam aquela resposta. Se você, por exemplo, é um cientista, e está numa sociedade onde, por algum motivo, um político ganhou, e esse político implementa novas leis no parlamento, e passa as leis. E a ciência é jogada para escanteio. Você vai ter uma batalha para defender aquilo que você sabe, ou acredita ser, uma resposta certa. Moralmente falando, a mesma coisa. Digamos que você está numa sociedade onde agora o aborto, ou, sei lá, a liberação do porte de drogas, foi legalizado. A resposta certa anteriormente, a resposta de valor moral, era uma, era X. Passou o tempo, passou a maturidade, a transformação da sociedade, a resposta virou Y. Aí o aborto, ou a liberação e legalização do porte de certas quantidades de droga, passam no parlamento, passam no senado, até no Supremo Tribunal Federal. E aí, enfrentamos batalhas internas, porque, por exemplo, você pode ser um conservador, mas a lei permite o aborto. O que você faz? Você vai matar a pessoa que abortou? Você vai fazer um espancamento em praça pública da pessoa que abortou? Ou que está com posse de droga, no caso, que é mais simples, porque aborto é mais complexo? Essas batalhas internas é, você vai ter que se remodelar de acordo com a circunstância. A verdade que você defende caiu por terra. Ou a verdade que você defende agora está vigente. E aí você vai ter uma batalha interna, fácil, talvez, para se equilibrar junto às novas regras. externas é mais entendido, assim, né? A batalha interna é a batalha consigo mesmo. A batalha externa é quando você debate, ou treta, sai na mão, com outros semelhantes que têm outras opiniões e causam intrigas, né? Para buscar a verdade absoluta sobre toda a sociedade. O anel que todos dominam, né? O anel é a verdade. Então, enfrentamos nossas batalhas internas e externas com poucas respostas que sabemos de verdade, ou talvez quase nenhuma, ou talvez uma, ou talvez nenhuma, tá? Mas, de tudo modo, estamos sempre em conflito. Com nós, conosco, né? Consigo mesmo. Na nossa auto-fragelo, auto-sofrimento, alta indagação, por vez, ou defesa mesmo, interna, de certas coisas que você sabe que são ameaçadas externamente. Os valores internos, no caso. E aí o ponto da relação com o outro, que é ainda mais central, que é a relação com o semelhante que está ao lado. Com verdades diversas ou semelhantes também. Verdades as quais vão gerar atritos, mesmo sendo semelhantes. Eu já tretei com gente com a mesma perspectiva. Tretei no sentido de debater, né? Ou ficar irritado um com o outro. Perspectiva política. Sou anarquista, sou de esquerda. Mas as pessoas que são de esquerda, às vezes elas são infelizes. Ou problemáticas. E aí o que você faz? Você treta com uma pessoa que concorda com você. A tonalidade de visões do certo e errado, mesmo num campo de concordância, é complexa. Então as batalhas são inevitáveis. Filosofia é batalha. Filosofia está lendo um filósofo com a mesma leitura, mas com visões engrandecedoras ali, de interpretações pontuais aqui e ali. É uma batalha. É uma batalha de ego. É uma batalha de habilidade. É uma batalha de regras, condutas, de desejos, enfim, complexos. E a outra parte da frase é, e com isso procuramos essas respostas. Então, não sabemos quais são as respostas, ou sabemos pouquíssimas respostas, estamos em atrito conosco e com todos ao redor, e procuramos no atrito, no atrito conosco e com todos ao redor, na interação com a natureza, na interação com os semelhantes, na interação com nós mesmos, procuramos o tempo inteiro, constantemente, as respostas que queremos defender. E logicamente, como voltando no vídeo anterior, o diamante, a pedra preciosa, a parte insubstituível, a parte absoluta da verdade, a parte real da realidade. Então, dentre esse mar de sofrimento, agressão, de pura desconexão, de debate, de intriga, de dor, de violência, e de consenso também, às vezes, procuramos respostas. Eu procuro resposta, você procura resposta, o cara do lado procura resposta. Se debatermos, podemos sincronizar ou não. Podemos oferecer hierarquia, um com o outro ou não. As respostas atuais, da sociedade humana, me incomodam profundamente. Pessoas me incomodam profundamente, com os valores, que elas vêm de berço, ou constroem na vida. Eu lido com a complexidade delas, e aceito. Não é só a pessoa, até como eu sou professor, parece poder ser, ah não, os alunos são inferno. Porque os outros são inferno, então as crianças são inferno, né? Mas não, os adultos são inferno. Os alunos são, um campo de flores, e os adultos são um campo de piche. Tá? É escorregadio, é pastoso, é uma espécie de líquido, né? Uma coisa gosmenta. É bem complexo isso, né? É um, a palavra que eles chamam disso, é um fluido, mas um fluido meio sólido, pantanoso, né? Isso é adulto. Já crianças é um monte de flor, com vários odores, com vários cheiros, com várias belezas, com várias interpretações, com várias possibilidades de existência. É isso que eu percebo. Então é uma metáfora que pra mim é bem bastante fidedigna com relação com os mais velhos, né? Com os adultos professores, do que com as crianças. As crianças são fáceis de lidar. Questões espontâneas, são sinceros, né? Os adultos são complexos, né? E... Difíceis. De todo modo. De acordo com a Sayuri, o único modo de você viver uma vida digna, que é o finzinho, né? É você exatamente fazer isso, ó. Saber que existem poucas coisas que sustentam-se através da crítica e do questionamento. Pouquíssimas coisas. Mas manter sempre no atrito, na briga, na luta, no combate, de preferência saudável, não destruindo o amiguinho, né? Nesse combate interno e externo, também não se autodestruindo, né? Procurando o que? A manutenção daquilo que sobreviver, que seria a resposta. E esse é o único jeito de uma vida digna. Então, o cientista que busca a resposta e a verdade é a vida digna. O religioso que busca a resposta e a verdade é a vida digna. A pessoa que gosta de fazer música de sofrência no sertanejo ou no pagode ou sei lá do que, é a verdadeira vida digna, tá? A pessoa que agora está se divertindo e indo em balada e descobrindo a sexualidade, descobrindo a sua existência cultural através de N modos de vida, é uma vida digna, tá? Existem infinitas verdades, infinitos modos de você viver. E isso é entender a si mesmo, entender os outros e viver junto aos outros, buscando sempre a dignidade que nada mais é do que buscar as respostas para cada instante, o significado das coisas. Então, a frase da Sayori-san, complementada com a outra frase que é pesada, pra cacete, essa aqui é mais de boas, é linda. É linda e é interessantíssima. Mas se todo mundo respeitasse a diversidade ao mesmo tempo que atenuasse as batalhas, não destruindo os oponentes, mas respeitando-os como dignos e iguais, como buscas de uma resposta onde cada um encontra uma ou talvez a mesma, mas existe convivência e coexistência, a vida digna de um ia propagar-se para a vida digna de outro e de outro com outro e todos viveriam dignamente. e a briga por respostas não existiria mais, porque todas elas seriam válidas e engrandeceriam a sociedade, né? Então, o que a Sayori fala é utopia. O que a Sayori fala é esperança e ao mesmo tempo é sabedoria. É uma consciência de sabedoria, assim, muito grande, né? É a típica frase de Vumes, uma frase de uma pessoa mais velha, mais madura, mais vivida, né? Por assim dizer, mais experienciada. que entende um pouco da dor, que entende um pouco da complexidade e busca uma fórmula ou, ao menos, algum tipo de metodologia prática para exercer uma vida funcional. Que é o que a Sayori, nesse papel de avó da Shizuru, acho que é, faz, tá? Então é isso. Fica por aqui. Até a próxima, que é de Star Wars. Quase acabou no Star Wars. Depois volta para o anime e depois fica só em anime que acaba Star Wars, né? Então valei, pessoas. E até mais. Grato aí. Falou-se. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.